Oi meus amores, muito bem-vindos ao meu canal e aqui eu sempre compartilho pesquisas de preços de diferentes lojas e variedades e o nosso vídeo de hoje é de ofertas de guarda-roupas de casal na Americanas, eu espero que goste, se gostar deixa aquele like, inscreva-se no meu canal, muito obrigada e vamos conferir os produtos, eu vou começar pessoal por esse guarda-roupas de casal Bruna com seis portas Boreal da Móveis Arapongas, estava custando R$ 499 e agora está custando R$ 399,20 à vista no cartão de crédito e agora pessoal vamos conferir os próximos produtos, R$ 499,20 a.m. R$ 599,20 a.m. R$ 599,20 a.m. R$ 599,20 a.m. E aí Abertura E se você estiver gostando do meu conteúdo Inscreva-se no meu canal Ative o sininho para receber as notificações Muito obrigada pela sua ajuda E vamos para o próximo produto Abertura 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 10 E se você gosta De estar sempre acompanhando Esse tipo de vídeo Inscreva-se no meu canal Ative o sininho para receber as notificações E não esqueça de deixar aquele like Muito obrigada pela sua ajuda E vamos para o próximo produto Abertura Tchau, tchau. 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 E é isso, meus amores, que eu pude compartilhar pra vocês. Eu espero que tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like. Inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e até mais.